e todas as vezes que a gente se reúne, a nossa grande expectativa é de ouvirmos a voz do Senhor então quando nós abrimos a palavra de Deus, nós temos o falar do Pai é um falar que traz para nós segurança, conforto, consolação é um falar de Deus, é um falar muito penetrante é um falar que nos edifica é um falar de Deus, é um falar também que nos regenera é um falar que cura é um falar que tira toda a nossa solidão e traz toda a realidade daquilo que Ele é para dentro de nós Paulo ele diz em Colossenses capítulo 1 e 2, 2, 9 e 1 versículo 17 que em Cristo foi do agrado do Pai que em Cristo residisse toda a plenitude da divindade o que isso significa? significa que tudo aquilo que é divino está na pessoa de Cristo e agora quando cremos no Senhor nós somos feitos filhos de Deus e Cristo vem para dentro de nós e Ele traz toda a realidade do céu para nós isso é muito gostoso saber que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus eu quero hoje analisar com vocês que o Pai enviou o Filho a este mundo em carne não apenas irmãos para nos libertar do nosso pecado quando nós pensamos que Cristo veio ao mundo para alivar o pecador do seu pecado é uma verdade e louvamos a Deus por isso mas é muito mais do que isso a gente vai ver um pouquinho hoje com a ajuda do Senhor para que Ele então abra os nossos olhos descortina tira as escamas dos olhos para nós vermos um pouquinho mais do que significa paternidade do Pai Deus enviou o Filho com uma finalidade muito especial porque o Pai deseja que nós o conheçamos nós só podemos conhecer Deus o Pai na face de Cristo isso é algo extraordinário então o Pai enviou o Filho e o Filho veio trazer a revelação do Pai o Filho Senhor Jesus veio mostrar quem o Pai é nós precisamos conhecê-lo sabe porquê irmãos? estamos vivendo tempos difíceis já anunciado na palavra últimos dias seriam tempos difíceis aos homens homens humanidade mas quando nós temos esta não um conceito mas uma realidade concebida pelo Espírito que nós realmente somos filhos de Deus ah irmãos nós não temos que temer nada e nem ninguém porque neste mundo vamos ver depois os textos nós estamos aqui neste mundo apesar de todas as dificuldades que talvez vamos enfrentar talvez alguns estejam enfrentando agora todas elas são permissão do Pai para nos aperfeiçoar para nos moldar para nos fazermos parecidos com o Seu Filho Jesus e muito mais do que é isso nós vamos ver em todas as circunstâncias boas e más e é nas circunstâncias mais difíceis que nós podemos então contemplar mais a presença do Pai porque o Salmo 46 1 diz assim que Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na tribulação ou na angústia angústia qualquer pessoa vai ter e vai passar na 1 capítulo 1 fala do dia da angústia no dia da angústia o que fazer? irmãos nós temos um Pai que nos fez seus filhos e quando Ele decidiu nos amar Ele também decidiu cuidar de nós com cuidado muito especial muito diferenciado o cuidado do Pai para com seus filhos é um cuidado amoroso é um cuidado identificativo que quando Ele nos coloca para promover um sofrimento na nossa vida Ele já experimentou tudo aquilo e pelo fato de Ele nos conhecer Ele sabe até onde nós iremos suportar estão me compreendendo? então esse é o caminho da cruz que o Pai concede para nós mas nós vamos ler alguns textos aqui vamos inicialmente em João capítulo 14 versículo 8 e 9 Evangelho de João capítulo 14 vamos ler o versículo 7 até 9 um texto muito conhecido nosso nessa conversa que Ele teve com seus discípulos dizendo que ia para a cruz então o Senhor de alguma maneira estava confortando seus discípulos os discípulos perguntavam muitas coisas para Jesus porque tudo que Jesus dizia para eles eram palavras penetrantes você sabe quando uma pessoa fala para você uma coisa tão maravilhosa que você quer ouvir mais então Felipe ele tomou a frente depois que Jesus disse aqui no versículo 7 João 14 7 se vós me tivesses conhecido conheceriais também a meu Pai desde agora o conheceis e o tendes visto replicou-lhe Felipe Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta disse-lhes Jesus Felipe há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido quem me vê a mim vê o Pai como dizes tu mostra-nos o Pai vamos orar irmãos Pai maravilhoso obrigado por esse tempo tão sublime quando nós nos reunimos debaixo do nome do Senhor Jesus para aprender a Ele mesmo tu trouxe a revelação de Cristo para nós para que Ele revelasse a ti mesmo e nós queremos conhecê-lo mais e mais como nosso Pai para que a nossa vida seja invadida pela tua doce presença Pai muito obrigado que podemos chamá-lo de Pai a todo tempo a todo instante obrigado porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós o Senhor tem sido o nosso Pai provedor de todas as coisas o Senhor tem sido um Pai acolhedor o Senhor tem sido um Pai perdoador o Senhor tem sido um Pai que se identifica tanto conosco a ponto de se fazer homem em Jesus Cristo e por amor a nós o Senhor foi até a última consequência em Cristo até a morte e morte de cruz para nos fazer teus filhos quando fomos identificados em Cristo em sua morte e ressurreição junto com Ele obrigado Pai porque hoje nós estamos seguros em Ti no Teu amor em tudo aquilo que Tu és abençoe esse tempo de reflexão da palavra abra os nossos corações para isso nos dê sabedoria para compreendermos a Tua palavra unge os nossos ouvidos fala conosco Pai em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos Amém algum tempo atrás eu havia contado uma história para vocês de uma moça que ela foi rejeitada pelo seu pai e também pela sua mãe os pais eram alcoólatras e desde que ela nasceu ela era uma moça que os pais espancavam ela maltratava ela e depois de um tempo os pais vieram a falecer e ela com 13 anos foi adotada pela sua tia que era uma mulher muito rude muito perversa que não gostava da sua irmã e descontava nessa menina essa menina cresceu até os 16 anos como que totalmente revoltada amargurada angustiada tentou suicídio algumas vezes até que ela saiu de casa foi morar nas ruas ela estava virando um verdadeiro monstro e um dia ela atacou uma pessoa as unhas grandes e quase matou aquela pessoa então pegaram ela levaram para a prisão e perceberam que ela tinha problemas psíquicos internaram numa clínica psiquiátrica ela ficou durante mais ou menos uns 8 anos de idade e interessante que ela ficou naquele quarto fechado ela não conseguia ver pessoas que ela tinha um ódio uma vontade de de matar e ela tinha que ficar num quarto escuro fechado as pessoas colocavam a comida para ela ali nem entravam lá cada dois dias entravam dois três homens para pegá-la e dar um banho nela e colocar de volta lá e todos desejavam que ela morresse mas um dia aquela clínica contratou uma moça também ela era cristã conhecia o senhor tinha o amor do pai revelado em seu coração e soube daquele caso e ela ficou responsável para levar a alimentação para ela tinha que colocar ali e ela pegava e essa moça cristã começou a interceder por aquela que estava ali dentro daquele quarto dizia o seguinte ela é totalmente pior do que uma selvagem é um monstro ela virou um monstro nem conversava mais com ninguém porque as suas angústias e amarguras atrofiaram tudo dentro e ela ficou só tinha respirava ódio ela nunca conheceu o que era um toque de amor ela nunca ouviu uma palavra amorosa uma palavra calorosa uma palavra que lhe desse um motivo de alegria ela com 26 anos de idade um verdadeiro monstro e aquela moça começou a interceder o pai por aquela moça aquela moça cristã por aquela mulher por aquela outra moça que estava ali na clínica e ela levava ali a comida e chamava pelo nome dela não se ouvia nada foi um mês um dia ela deixou a comida ali e colocou um bombom olha tem a tua refeição eu comprei para você um bombom e deixou ali e ela pegou o bombom e no outro dia ela sempre trazia uma palavra para ela olha citava alguns textos da palavra e a palavra de Deus penetra e vai entrando ela orando intercedendo até que um dia ela colocou a marmita ali e colocou uma rosa e percebeu que ela se aproximou e ela foi orientada para não ficar muito perto porque ela era muito agressiva e assim ela fazia aí a moça pegou a marmita e pegou a rosa também e ouviu-se um gemido hum e foi comer e ela intercedendo no outro dia ela colocou levou mais um presentinho para ela e quando ela colocou a mão ela colocou a mão dela em cima começou ali a acariciar e ela sabia o nome dela e perguntou o nome dela ela num gemido bem profundo conseguiu falar o nome dela e aí ela orava intercedia até que de repente ela estava falando e ela falava do amor do pai por ela que o senhor tinha perdoado que ela era uma amada do senhor ainda que todos rejeitassem Deus a amava e eu estou aqui como enviado de Deus para falar com você do amor dele que você é amado que ele te ama e que você é muito especial para ele com o tempo a palavra foi entrando foi penetrando aí um dia ela pediu para que chamasse uma pessoa responsável que ela queria cortar suas unhas cortar o seu cabelo também e entrou aqueles três homens e ela estava bem tranquila não precisa me amarrar me segurar eu estou bem estou tranquila mas eu quero ver aquela moça que tanto bem tem feito por mim e aí todo aquele ódio Deus foi transformando em amor em alegria e um dia ali mesmo na clínica elas se abraçaram ela chorou muito precisa chorar pessoa que está angustiada amargurada ela tem que chorar tem que colocar tudo para fora tudo para fora então naquele momento ela estava experimentando o que era o amor de Deus e essa foi tão rejeitada estava virando um monstro ela pôde entender o quanto o pai a amava e ela foi plenamente curada essa que era enfermeira lá chamou ela para morar com ela fizeram os exames estava tudo bem com ela e ela arrumou um trabalho arrumou o marido casou teve filhos vive uma vida muito tranquila normal mas agora conhecendo o amor de Deus do pai o nosso pai ele cura ele restaura tem um amigo meu lá em Londrina ele foi visitar uma clínica psiquiatra é um cristão ele é muito rico e ele na saída ele foi perguntar para a diretora qual era a maior necessidade desse dessa clínica psiquiatra o que mais eles precisam aqui os que estão internos sabe o que a diretora respondeu respondeu assim eles precisam de um pai esse é o clamor de todos eles de um pai irmãos e a palavra fala que Deus é o pai dos órfãos agora irmãos para nós como igreja do Senhor nós somos um povo muito privilegiado porque ele nos amou ele colocou seus olhos em nós ele nos regenerou e nos fez seus filhos como diz Romanos 5,8 vede que grande não mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores irmãos o que é um filho de Deus o que é um filho de Deus a pergunta ela pode ser respondida claro que de várias maneiras mas a resposta mais rica que eu conheço é que cristão é aquele que tem Deus como pai que o chama de pai se você parar para pensar um pouquinho hoje talvez fazer uma pesquisa no meio da cristandade você vai descobrir irmão que são poucas as pessoas que chamam Deus de pai por que que chamam só de Deus de Deus de Deus de Deus de Deus é Deus e vai buscar muitas coisas de Deus fazendo de Deus um papai noel porque não conhece o que é uma vida de intimidade com o pai olha o senhor Jesus a gente for parar para pensar ver nas escrituras também o senhor Jesus dos de zero até trinta anos embora as escrituras não relatam a infância de Jesus nesse tempo o que Jesus ficou fazendo irmão ele ficou aprendendo tudo a respeito de seu pai tudo ele aprendeu a respeito do seu pai agora de repente Jesus ele aparece no sermão do monte do nada depois recebe o batismo ali nas águas e nós vemos Jesus proferir ali o seu primeiro sermão nós conhecemos como sermão do monte ou sermão da montanha que é Mateus capítulo 5 6 e 7 agora o que Jesus diz ali naquele sermão ele vai dizer para os seus discípulos e para a multidão também a respeito da paternidade de Deus o assunto ali não é outro a respeito da paternidade do pai porque ali irmãos naquele sermão vocês devem assim diz o nosso senhor Jesus tudo que vocês fazer é para glorificar o vosso pai que está nos céus paternidade não é assim quando vocês forem orar Mateus capítulo 6 vocês entram no vosso quarto e orarás a teu pai que está nos céus e teu pai que vem em secreto te recompensará está falando do que? de Deus o nosso pai celestial então quando vocês jejuarem vocês lavem o rosto não fiquem com o rosto abatido não mostrem aos outros que vocês estão jejuando para que o pai de vocês vejam e recompense vocês quando vocês jejuarem e mostrar para as pessoas que estão jejuando a recompensa de vocês é serem vista visto por aqueles homens ele diz também assim o que a tua mão direita faz não deixa a tua mão esquerda saber para que o vosso pai celestial veja as vossas boas obras e recompense vocês e vai recompensar vocês então irmão o senhor traz um caminhão de assuntos relacionados a paternidade de Deus o pai para os seus discípulos porque aquela intimidade que o senhor Jesus Cristo tinha com o pai quer passar para ele porque Jesus veio para revelar quem é o pai abra aqui no evangelho de João mesmo no capítulo primeiro olha o que diz o versículo 18 que lindo versículo irmãos um versículo que nos chama muito a nossa atenção nos enche de alegria diz assim João 1 verso 18 ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que é o filho ele unigênito significa único gerado o Deus unigênito que está no seio do pai é quem o revelou então Jesus Cristo veio para trazer a revelação do pai mostrar quem é Deus o pai irmãos nós precisamos de adquirir este hábito de chamá-lo de pai pai o pai ama quando seus filhos o chamam de pai é chato né eu penso que seja uma coisa assim chata você que é um filho de Deus em Cristo Jesus falar ai meu Deus me ajuda meu Deus meu pai pai porque antes nós não tínhamos identidade qual era a nossa identidade nós nascemos pecadores filhos espiritual do diabo essa é uma identidade terrível mas irmãos Deus enviou seu filho Jesus Cristo para nos tornar filhos dele com uma identidade o que que você é hoje filho filho de Deus em Cristo Jesus e outra coisa e esse Deus que é pai você nunca tenha dúvida de uma coisa de que você é uma pessoa amada pelo Senhor vamos dar uma olhada aqui irmãos em João capítulo 16 vamos ler o versículo 27 João 16 verso 27 olha que coisa gostosa para os nossos ouvidos e para o nosso coração o desejo do Espírito é que essa palavra desça para o nosso coração e nos encha de conforto nos encha de alegria aí Jesus diz assim claro que o versículo 26 ele disse assim naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que eu rogarei ao pai por vós percebe que Jesus numa sublimidade numa doçura sempre o dirigiu a ele como pai percebe aqui o grau de intimidade né rogarei ao pai por vós porque o próprio pai vos ama irmãos isso nós temos que ter como a realidade espiritual nunca absolutamente nunca duvide do amor do pai por você não pode existir dúvida em nosso coração com relação a isso irmão se nós duvidarmos do amor do pai por nós isso vai gerar em nós uma religiosidade terrível nós vamos querer fazer as coisas para ganhar o favor de Deus o próprio pai vos ama e quando ele ama porque ele é amor e ele não pode negar a si mesmo nós somos objeto do amor de Deus porque Cristo está em nós que é o foco do pai e pelo filho nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus então o próprio pai vos ama visto que me tens amado e tens descrito que eu vim da parte de Deus este vim da parte de Deus porque Jesus não chamou ele aqui ou não vim da parte do pai porque ele também sabia ele veio da parte de Deus para qual finalidade porque o mundo o mundo eles não tem o pai eles tem Deus mas eu também sou filho de Deus não é assim que eles falam mas irmãos diferente daqueles que foram regenerados nós somos filhos de nosso amado pai este Deus que é Deus é o nosso pai celestial este pai amoroso este pai que nos ama ele também disse para seus discípulos aqui o capítulo 14 versículo 23 é muito interessante irmãos olha só que coisa linda que coisa maravilhosa observa aqui onde que este Deus e pai vem habitar olha o versículo 23 João 14 23 respondeu Jesus se alguém me ama guardará a minha palavra percebe que sem Cristo nós nada podemos fazer nem sermos filhos de Deus nem irmos ao pai se alguém me ama então a prova de que você ama Cristo é guardando a palavra dele a palavra guardar aqui tem uma raiz muito interessante que significa obediência se alguém me ama prova que me ama guarda a minha palavra mas quem consegue obedecer a palavra de Deus mas Cristo que vive dentro de nós ele cumpriu tudo por nós em 1 João 5 ele diz assim que os seus mandamentos não são penosos não é difícil para nós hoje igual era no antigo testamento porque lá o povo tinha que cumprir a lei exterior agora esta lei quando cremos no Senhor ele colocou dentro de nós colocou na nossa mente imprimiu na nossa mente e colocou no nosso coração e absolutamente toda cumprida então Cristo sendo nossa vida temos o espírito de habilitação é habitação que nos habilita e nos capacita a cumprir tudo é Deus exercendo a sua obediência em nós e nos ajudando a cumprir tudo aquilo que ele determinou na sua palavra então nós não temos dificuldade é mais ou menos assim vamos colocar aqui que o nosso irmão Pedro quer comprar uma carreta novinha uma carreta novinha custa aí vamos colocar um milhão de dólares nem de reais parar de falar em reais um milhão de dólares o Pedro ele quer comprar mas o Pedro só tem cem cem mil dólares falta novecentos dólares novecentos mil dólares ele não tem condições mas aí o Carlinho é amigo dele o Carlinho muito rico ele fala olha eu vou te presentear com um milhão de dólares o Pedrinho vai ter dificuldade em comprar uma carreta porque foi suprido para ele foi dada a condição para ele comprar uma carreta Deus ele estabeleceu a sua lei para nós mas irmãos quando nós morremos com Cristo nós morremos para a lei não significa que a lei foi anulada nós avultamos a lei nós é não anulamos a lei mas nós não estamos mais debaixo da lei sim debaixo da graça então tudo que nós temos que cumprir já foi cumprido por nós se houver alguma falha nossa se porventura houver alguma falha nossa o pai já aceitou aquela atitude do coração porque recebeu aquilo que o filho já cumpriu o filho irmãos não apenas morreu na cruz por cada um de nós mas o filho cumpriu tudo por mim e por você toda a conta foi paga aquela dívida de ordenanças que era contra nós que constava então ele riscou ele anulou o escrito de dívida que era contra nós e tem muita gente acha que tem que pagar alguma coisa ainda a conta já foi paga você tem a sua carta de alforria agora você quer experimentar uma verdadeira liberdade pega essa carta de alforria diz assim para o senhor senhor eu não quero ser livre eu quero ser escravo de ti por amor a ti como era o apóstolo Paulo eu sou escravo de Cristo eu sou prisioneiro de Cristo uma outra palavra para escravo mas por amor a Cristo por tudo que ele fez por mim me deu a vida eu não tinha vida ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados então que maravilha isso irmãos quando cremos neste fato nós somos filhos autênticos do nosso Pai Celestial não filhos bastardos não filhos bastardos mas filhos ruiós o Espírito vai nos levar de Tecnon para ruiós Tecia filhos maduros do Pai vocês estão me compreendendo irmãos agora queridos irmãos este Deus e Pai Ele diz que Ele nunca nos abandonaria o Pai nunca vai abandonar os seus tem um salmo 27 conhecido nosso vamos ver o versículo 10 eu quero que você preste atenção aqui irmãos visando sempre a paternidade do Pai que você é filho de Deus em Cristo Jesus e Ele disse assim olha que lindo Salmos 27 versículo 10 que versículo maravilhoso olha como a palavra de Deus irmãos ela é rica em detalhes olha como a palavra de Deus nos enche o nosso coração de alegria e de segurança o nosso coração Ele está sendo conquistado pelo Senhor porque Ele está mostrando para nós que Ele é um Pai amoroso que Ele é um Pai que jamais vai nos abandonar Ele disse aqui no versículo 10 porque se meu Pai e minha mãe me desampararem o Senhor me acolherá Ele é meu Deus e meu Pai se meu Pai e minha mãe me desamparar eu vou ser acolhido pelo Senhor você entende irmãos e o que é ser acolhido a palavra acolhido significa que aqui na minha casa você tem um lugar de morada então se meu pai e minha mãe me abandonar o Senhor me acolherá levará para as suas moradas irmãos e quão amáveis são as moradas de Deus pardal andorinha anseia por isso pardal encontrou casa andorinha para si agora o salmo 84 vai mostrar a beleza da morada do pai que é Cristo e o salmista vai dizer é melhor morar um dia na tua casa do que milhares milhares por este mundo afora não irmãos a morada dele é Cristo Cristo habita no pai o pai habita em Cristo Jesus e o espírito estão entrelaçados nesta união insolúvel agora para esta união que nós fomos lançados na trindade a ponto do do espírito santo dizer através do apóstolo Paulo que eu e você fomos batizados em um espírito para dentro de um corpo que é a igreja que é a família bendita do Senhor então se nós somos famílias de Deus quem é o nosso pai Deus o pai ele tem um papel tão maravilhoso de pai e mãe ele vai nos suprir em tudo irmãos nas nossas emoções em nossos afetos ele vai suprir tantos nossos afetos que ele quer que os nossos afetos emocionais que a nossa fé nele sejam mais fortes do que as nossas emoções que coisa linda e outra coisa sendo ele o nosso Deus e pai ele é aquele que nunca vai nos desamparar vamos para Deuteronômio capítulo 31 apenas o versículo 6 Deuteronômio 31 versículo 6 que versículo maravilhoso então aqui irmãos é tudo isso aqui que nós já temos em Deus ele prometeu isso para nós para o seu povo embora isso aqui faz muitos e muitos anos que foi escrito mas o Espírito traz essa palavra rema para nós aqui nessa oportunidade então ele vai dizer o seguinte Deuteronômio 31 versículo 6 Sede fortes essa palavra sede fortes é a condição que ele nos dá para sermos fortes porque como o apóstolo Paulo disse nele nós somos fracos Paulo disse lá em 2 Coríntios 10 de 9 o 9 e 10 porque quando sou fraco então é que sou forte sede fortes não com a nossa força ele vindo habitar em nós e a cruz operando em nós nos torna forte nele ele cresce em nós e nós nos tornamos fortes mas nele quem somos nós irmãos você sabe que você é muito frágil e eu também sei mas ele disse aqui sede fortes e corajosos não temais nem vos atemorizeis diante deles porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco não te deixará nem vos desamparará ele nunca fará isso aqui ele diz o seguinte vocês observam que ele não mencionou a palavra pai ele disse assim olha porque o Senhor vosso Deus não tinha que colocar aqui o vosso pai sim aqui Jesus não havia ainda sido feito carne a obra da cruz não tinha sido realizada ainda então por isso ele era o Deus ele só pode ser chamado pai alguém só pode chamá-lo de pai quando nasce de novo pelo seu novo nascimento quando você crê na sua morte e ressurreição junto com Cristo você pode chamá-lo de pai caso contrário as pessoas chamam de Deus os irmãos do Antigo Testamento chamavam de Deus mas hoje nós podemos chamá-lo de pai os discípulos disseram para Jesus o seguinte Senhor ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos então Jesus começou dizendo o seguinte vós quando orar orareis assim pai nosso que estáis nos céus pai nosso ele é o nosso pai então se você não tem este hábito de conversar com ele chame-o se você tem convicção de que é um filho de Deus chame-o de pai você vai perceber que este grau de intimidade ele vai aumentar vai aumentando aí você não vai temer mais nada porque o espírito vai revelando quem é o pai quanto mais você conhece a Cristo mais o pai é revelado para você e quem é teu pai é o Deus Todo-Poderoso criador da terra céus e mar e que sustenta tudo que ele criou pela sua palavra irmãos nada da criação de Deus está esquecido aos seus olhos a sua mente sua mente infinita sua mente brilhante tudo tudo ele sabe tudo que ele criou ele preserva agora irmãos nós somos filhos de Deus o Pai agora você imagina o cuidado que ele tem para conosco ele disse aqui o Senhor vosso Deus é quem vai convosco não vos deixará nem vos desamparará você se lembra que esse povo aquilo era muito rebelde quanto mais teimosos um povo que sempre voltava as costas para o Senhor mas o Senhor nunca os abandonou eles estavam no deserto o que o Senhor fazia então trazia aquela nuvem para abrigarem daquele sol escaldante e aquela nuvem não é uma nuvem qualquer era a Shekinah da Glória a presença dele ali uma forma de uma nuvem protegendo aquele povo e a noite quando tinha que caminhar aqueles desertos tinham serpentes abrasadoras e a noite elas saiam para caçar então Deus trazia aquela chama de fogo que os alumiava o Senhor nunca os deixou o Senhor nunca os desamparou como Deus quando Deus decidiu libertar o povo de Israel da escravidão do Egito Deus também assumiu a responsabilidade de cuidar daquele povo rebelde quanto mais duro que apesar de haver tantos milagres não se rendiam ao Senhor ele estava com sede o Senhor providenciou água da rocha aquela rocha era uma figura de Cristo mostrando para nós que a fonte onde nós devemos beber água inesgotável é Cristo ele é a fonte das águas vivas ele é o nosso alimento o nosso pão genuíno e aquele povo como o irmão leu aqui no devocional o povo Números 21 5 tinha um fastio daquele pão vil imagina só era uma figura de Cristo irmãos então ele como pai nunca os abandonou Deus como pai irmãos qual que é a função vamos colocar aqui de um pai humano apesar de todas suas falhas todo pai ele vai prover a sua família e também vai proteger a sua família e ele protege mesmo muitas vezes até com a própria vida quando ele é um pai de verdade não um pai um pai aço mas um pai de verdade ele protege seus filhos protege o seu lar agora irmãos o nosso pai é aquele que nos protege aqui mesmo em Deuteronômio capítulo 32 olha o versículo 12 32 verso 12 que lindo versículo 33 verso 12 33 versículo 12 olha que coisa mais linda nós temos aqui nesse versículo 12 a palavra de Deus ela diz assim Deuteronômio 33 verso 12 de Benjamim disse o amado do Senhor habitará seguro com ele nós somos a geração aqui que descendem de Benjamim são muitos aqui também nós descendemos de José de Benjamim de Benjamim disse o amado do Senhor habitará seguro com ele seguro com ele agora veja aqui todo o dia o Senhor o protegerá irmãos aqui é todo o dia desde as primeiras horas da manhã até ao anoitecer vai proteger não apenas alguns minutinhos as vezes as vezes os filhos correm para lá cadê o filho correu vai lá por favor buscar mas você deixou ele para lá com o pai não é assim ele disse assim todo o dia o Senhor o protegerá então se ele vai proteger qual que é o resultado da proteção de Deus para comigo e ele descansará nos seus braços os braços do pai você entende o que significa ser filho de Deus em Cristo que nós temos a proteção do Senhor a Bíblia diz no Salmo 121 versículo 7 o Senhor te guardará de todo o mal de todo o mal por quê? porque nós somos filhos de Deus somos filhos dele e ele porque nos ama nos protege olha aqui o versículo 26 desse mesmo capítulo aqui 33 vamos para o versículo 26 não há outro ó amado semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens o Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti estende os braços eternos que lindo que segurança a outra maneira dele dizer o seguinte ele me leva no colo por baixo de ti os braços eternos olha o versículo 28 Israel pois habitará seguro e a fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho e os seus céus destilarão orvalho feliz és tu ó Israel quem é como tu povo salvo pelo Senhor escudo que te socorre espada que te dá alteza assim os teus inimigos serão sujeitos e tu pisarás os seus altos irmãos feliz és tu provérbios 28 vai dizer o seguinte o que confia no Senhor esse é feliz porque nós temos a segurança nós temos o amparo nós temos acolhimento nós temos o suprimento nós temos tudo irmãos nada falta aos que lhe temem nada falta e o Senhor ele ama nos alegrar então irmãos o nosso maior privilégio e necessidade mais profunda é experimentar de uma forma real de uma forma verdadeira o Deus Santo como o nosso Pai que gostoso né às vezes a gente encontra com muitas pessoas e conversa com muitas pessoas e atende muitas pessoas a gente começa a tocar no assunto da paternidade do Pai e a pessoa começa a chorar 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 ela diz assim meu Pai era um homem muito bom meu Pai cuidava tanto de nós e eu queria retribuir isso ao meu Pai mas ele faleceu e as lágrimas vertem pela face e a gente tira ele dessa realidade aponta que há um Pai que há um Deus que pode tornar você filho dele e quer que você experimenta dele a sua paternidade porque irmãos a origem de toda paternidade está em Deus não apenas os filhos de Deus sabemos que a nossa paternidade é o Pai nossa identidade é o Pai mas de todas as famílias da terra naquilo que concerne a Pai a origem é Deus vamos dar uma olhada nesse texto lá irmãozinho Efésios capítulo 3 versículo 14 Efésios capítulo 3 verso 14 14 e 15 olha que interessante aqui irmãos Efésios 3 14 e 15 Paulo usa uma expressão assim por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai olha que lindo agora aqui diante do Pai presta atenção no versículo 15 de quem toma o nome toda família tanto no céu como sobre a terra toda família que tem seu Pai em casa a origem é no Pai mesmo que aqueles que não nasceram de novo que não são filhos de Deus tem um Pai em casa mas a origem é Deus o Pai porque dele procede todas as coisas para nós tudo que o nosso Pai criou a origem é ele tudo saiu dele como Jesus disse assim João 15 eu sou a videira eu sou a videira meu Pai é o agricultor eu sou a videira verdadeira as outras videiras não é que são falsas são videiras mas a origem de onde emanou a seiva para essas videiras é ele então todas as sementes de todas as árvores é ele ele é a luz do mundo ele é o pão da vida ele é a ressurreição que coisa mais linda isso aqui então todas as famílias a origem da paternidade a fonte é Deus o Pai não existe outra maneira então irmãos como é gostoso experimentar este Deus como um Pai amoroso amoroso e aproximar-se dele irmãos é não tendo medo mas tendo uma certeza certeza do seu cuidado certeza de que você é amado e certeza da preocupação paternal dele para conosco Deus se importa com você porque você é filho ele cuida de você Pedro ele escreveu assim para vocês verem o cuidado do Pai 1 Pedro 5 versículo 7 lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós irmãos ele cuida ah nós estamos aqui hoje e amanhã como é que vai ser o dia de amanhã tantas coisas para nós realizarmos tantas coisas para nós fazermos como é que vai ser o dia de amanhã dá um break aí não se preocupe com o dia de amanhã sabe porquê vamos ler um texto aqui de Mateus capítulo 6 versículo 34 veja que linda promessa nosso amado Senhor trouxe e entregou para o nosso coração o último versículo de Mateus capítulo 6 veja aqui irmão o cuidado do nosso Pai para cada dia este Deus é maravilhoso então a palavra ela diz assim Mateus capítulo 6 versículo 34 uma das preocupações do Senhor irmãos é para que nós não venhamos a ter ansiedade preocupação se você tiver preocupação isso vai gerar doenças no seu organismo se você tiver você pode ter aquela ansiedade positiva o que é uma ansiedade positiva? amanhã eu vou começar um novo trabalho o que é uma ansiedade positiva? amanhã eu vou sair de férias vou pegar vou voar vou voar pela primeira vez não é uma ansiedade positiva? amanhã eu vou visitar o irmão que faz 15 anos que eu não vi que eu não vejo é uma ansiedade positiva amanhã eu vou receber visitas em casa de parentes distante que eu aguardo muito tempo é uma ansiedade positiva o que que eles gostam o que que eles comem será que a gente vai saber agradar eles? essa é uma ansiedade positiva essa ansiedade não faz mal mas uma preocupação quando você se preocupa com alguma coisa você está desonrando o Senhor porque Ele é o teu Pai e Ele diz para você não ficar preocupado com nada olha o versículo 34 do capítulo 6 de Mateus diz assim portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã ou seja o que que é inquietar? não fique aí apavorado preocupado ansioso não fique aí pensando no dia de amanhã de repente para você nem vai existir o dia de amanhã e eu posso chamar você hoje à noite o que que faz preocupar com a coisa que não faz nenhum sentido? pertence a mim o amanhã então Ele diz assim portanto não vos inquieteis ou preocupeis com o dia de amanhã pois o amanhã pois o amanhã olha que lindo irmão preste atenção pois o amanhã trará os seus cuidados está dizendo aqui amanhã se houver amanhã Deus vai trazer os seus cuidados para o dia de amanhã então não se preocupe porque você é filho de Deus em Cristo Jesus você é amado dEle ai irmãos a gente não sabe o quanto Deus nos ama quanto o Pai nos ama nós temos que descobrir isso quanto nós somos amados por Ele Ele nos ama tanto mas tanto com amor infinito a gente não consegue assim começa a orar um dia fala Senhor me mostra Pai o Teu amor faz eu ver um pouquinho do Teu grande amor ai quando você mergulha no amor de Deus é uma alegria que invade o seu coração porque você foi aceito você é amado o Pai te ama com amor eterno o Pai te ama perfeitamente totalmente sim o amor de Deus não tem falhas e este amor traz segurança para nós porque João escreveu lá na sua carta o perfeito amor lança fora todo medo Deus é o amor perfeito quando temos uma convicção de que o Pai nos ama cadê o medo o medo tem que ir embora então o amanhã Deus trará os seus cuidados Ele vai trazer os seus cuidados estamos aqui em Mateus vamos aqui o capítulo 7 agora vamos ver do 7 até o 11 olha aqui veja como que Ele é provedor irmãos Ele diz assim pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir-se-vos-á pois todo que pede recebe está falando para filho de Deus o que busca encontra o que bate abrir-se-re-á agora Ele vai fazer uma comparação aqui muito linda Ele diz assim no versículo 9 o qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará lhe dará pedra se teu filho lhe pedir pão você vai dar pedra para ele você que é pai claro que não ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra aí Ele fala assim no 11 ora se vós que sois maus sabeis dar boas dadas aos vossos filhos quanto mais vosso pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui algo irmãos que se você tiver uma mente focada nessa terra aqui você não vai ter muitas coisas mas quais são essas coisas boas que se pedir o pai vai lhe conceder que coisas boas que são essas uma surpresa para vocês aqui agora vai encantar o coração de vocês aqui agora vai encher o coração de vocês de alegria quais são essas coisas boas olha aqui o versículo 11 ora se vós que sois maus sabeis dar boas dadas aos vossos filhos quanto mais vosso pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem como nós podemos entender essas boas coisas nós temos que ler irmãos os evangelhos pelo menos os sinóticos eles trazem a mesma conotação da biografia de Jesus agora para a gente saber quais são essas coisas boas vamos ver nesse mesmo texto Lucas 11 a partir do versículo 9 Lucas 11 a partir do verso 9 para a gente então descobrir quais são essas coisas olha aqui é a mesma palavra mas nós vamos entender então a coisas que ele vai dar o versículo 9 fala pedir dar-se vosar o 10 todo que pede recebe o 11 qual dentre vós se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra ou se pedir um peixe lhe dará uma cobra ou se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião agora vamos descobrir quais são essas coisas boas que ele tem para nos dar está aqui no versículo 13 ora se vós que sois maus sabeis dar boas dades aos vossos filhos quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aqueles que lhe pedirem agora irmãos quando de fato cremos no Senhor nós sabemos que ele vem para dentro de nós e ele vai trazer o que para dentro de nós irmãos todas as coisas boas que há do Pai lembra que Jesus falou a respeito dele tudo que o Espírito vai ouvir de mim de meu Pai vos há de anunciar tudo que o Pai tem é meu por isso que eu disse ele há o Espírito receber do que é meu e vou lá de anunciar anunciar para que? para a gente ter apenas um conhecimento? não para nós nos apropriarmos dessas realidades irmão você entende o que significa ser um filho de Deus em Cristo Jesus? é que a nossa alma ela é muito inquieta a nossa alma parece que ela não consegue sossegar a nossa alma ela fica muito agitada temos que aprender fazer calar e sossegar a nossa alma como aquela criança desmamada se aquieta no colo da sua mãe ela foi amamentada e está agitada no colo da sua mãe faz ela se aquietar ela já mamou está cheia então se aquieta carinho carinho até que ela dorme nós temos que aprender a fazer a nossa alma se aquietar mas nos braços do nosso amado Pai Celestial que nos ama tanto irmãos como ele nos ama e como somos amados pelo Senhor por isso irmãos uma das coisas que tenho observado quando a gente vai atender alguma pessoa que está com crise de ansiedade a crise a pessoa às vezes ela tem uma ansiedade mas de repente ela tem uma crise de ansiedade e se aquilo não for tratado vira o que? pânico pânico no pânico a pessoa fica totalmente desnorteada ela acha que ela vai morrer do coração ela acha que ela vai mas por que que ela se sente assim? porque há um sentimento de solidão de solidão então a solidão ela vai gerar pânico a pessoa se sente sozinha então o que que é uma crise de pânico? crise de pânico é uma crise extremada vamos colocar assim de sensação de separação isso vai gerar pânico eu estou sozinho abandonado por todos eu vou morrer a pessoa fica louca então ela se sente sozinha naquela situação todos me abandonaram lembra de Elias? Senhor todos me abandonaram só eu fiquei ele estava lá dentro aquela caverna depressivo mas o Senhor foi lá o Senhor nunca esquece seus filhos irmãos foi tratar lá com Elias agora nós precisamos irmãos urgentemente de dizer para o nosso coração que Deus é o nosso pai olha isso é tão importante isso deve ser para nós também importante porque ou é para a palavra de Deus o apóstolo Paulo foi um homem no qual o Espírito do Senhor sempre o inspirou para ele escrever as suas maravilhosas cartas você se lembra todas as introduções das suas cartas o que que Paulo dizia vamos ver alguns textos vamos abrir Efésios capítulo 5 versículo 20 Efésios 5 verso 20 vamos ver alguns textos aqui irmãos para a gente ficar bem alinhados com a questão da paternidade olha só Efésios 5 versículo 20 diz assim a palavra dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai está vendo que lindo nosso Deus e Pai Gálatas volta aí para trás Gálatas capítulo 1 versículo 4 Gálatas 1 verso 4 o Espírito insere aqui sempre a pessoa do Pai a palavra ela diz assim olha que lindo o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai Deus e Pai isso é tão gostoso para o nosso coração irmãos então queridos todas as pessoas elas são filhos de Deus não exatamente não isso não pode ser dito né de todas as pessoas porque irmãos a ideia de que todos são filhos de Deus não é encontrada nenhum versículo das escrituras sagradas agora o dom de Deus naquilo que concerne a filiação não se torna nosso por nós nascermos e sim por nascermos de novo por isso que Jesus falou para Nicodemus Nicodemus aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus você tem que perder essa natureza adâmica a tua primeira filiação filho do diabo para ganhar a minha filiação a de Deus em Cristo porque irmãos eu falei para vocês no início aqui da administração que o povo de Israel era um povo de Deus mas você não vai encontrar ali Isaías vai dizer no capítulo 61 verso 13 povo sois do Senhor filho sois do Senhor mas não fala que é filho do Pai não tinham agora Jesus foi para a cruz ele morreu e ressuscitou a partir da ressurreição de Cristo ele poderia então chamar os seus discípulos de irmãos porque a obra já havia sido consumada então aqueles que crescem poderiam se tornar filhos de Deus e ele disse para Maria Madalena algo muito importante vamos ler esse versículo aqui e vamos encerrar porque o nosso horário já está avançado abra lá em João capítulo 20 evangelho de João é o último texto e nós vamos encerrar aqui João capítulo 20 vocês se lembram aqui desse contexto que quando Jesus ressuscitou apareceu naquele jardim e Maria Madalena amava tanto o Senhor que mesmo depois de morto estava ali no túmulo ela achou que o corpo de Jesus havia sido roubado daquele túmulo então Jesus se revela a ela e aqui Jesus recomendou para ela no versículo 17 João 20 verso 17 recomendou-lhe Jesus não me detenhas porque ainda não subi ou seja não acendi para meu pai mas vai ter com os meus irmãos está vendo aqui agora ele poderia chamar os discípulos de irmãos chamava de amigos de servos de discípulos mas porque ele já fez uma obra ressuscitou agora ele diz para Maria vai ter com meus irmãos eles não eram meus irmãos mas agora porque eu tirei o pecado deles eles são meus irmãos vai ter com meus irmãos e dizem-lhe subo para o meu pai subo para o meu pai e vosso pai não é lindo isso irmãos agora ele poderia dizer que Deus era também o meu e o seu pai subo para o meu Deus e o vosso Deus subo para o meu pai e agora sim o vosso pai então queridos graças ao Senhor ele veio para trazer toda a revelação de Deus o pai chame-o de pai chama-o de pai ele vai te ouvir você vai criar uma intimidade muito gostosa com ele ele ama ouvir dos nossos lábios a palavra pai é diferente né você vê às vezes uns crentes fala assim vamos orar irmãos oh Deus nós estamos na tua presença tem intimidade nenhuma é uma coisa assim ai Deus tem poder é aquela coisa toda é o poder o poder anímico mas é tão bom quando você vê uma pessoa orando pai 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 querido pai amado tu és o meu pai ah irmãos que Deus continue então falando aos nossos corações vamos orar nosso pai celestial tu és tremendo tu és tão maravilhoso tu és o Deus da verdade o Deus da palavra tu nos amou tanto e enviou teu filho Jesus para realizar uma obra no Calvário em benefício de todos nós nos atraindo no seu corpo na cruz nos fazendo morrer para o pecado corpo de Cristo ele levou sobre si o nosso pecado em seu corpo sobre o madeiro para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça pelas suas feridas pisaduras nós fomos sarados obrigado pai por essa cura maravilhosa obrigado pelo maior milagre operado neste universo é nos tornar teus filhos em Cristo Jesus pai que a tua palavra opere profundamente em nossos corações que possamos ter esta este hábito de chamá-lo de pai porque tu és o nosso pai obrigado pai porque até aqui o Senhor tem sustentado a cada um de nós leva-nos guardado para os nossos lares e em Cristo Jesus nós oramos amém